Olha, esse é o presente ideal pra sua mãe. Você tem que se juntar com seus irmãos, viu? E patrocinar pra ela esse sonho gostoso. O que só a M. Martand tem? É um modelo novo, lindo, agora tem muitos outros modelos e muitas novidades. Vem andando um pouquinho pra cá porque eu vou te apresentar uma cama maravilhosa. Agora chegou o fim de ano, né, Cláudia? Todo mundo usa branco, é tradição uma cama branca no final de ano. E nós estamos apresentando, isso aqui é uma obra de arte. É um edredom inteiro de lese. Ele tem 2,45 metros, enfim, ele serve numa cama king size. Esse edredom, em qualquer lugar, você vai pagar 600 reais. Aqui na M. Martand, você vai pagar 3 pagamentos de 50 reais e 90 centavos e vem com 2 porta-travesseiros. E se você quiser também coordenar, olha, nós temos o bedramp, como nós fabricamos, nós temos um preço super legal. Vamos pedir pra aparecer a nossa fábrica funcionando pra mostrar que realmente nós temos uma fábrica. Não, a fábrica é o estouro, o equipamento, o maquinário é de primeiro mundo. Você tá vendo aí no seu vídeo, olha o capricho com que as pessoas trabalham. Agora vem aqui, deixa eu te mostrar um presentinho pivô, aquele que você tem que ter na bolsa. Pode embrulhar tudo, são lindas, são toalhas de lavabo. Toalha de lavabo, olha aqui, é uma toalha do tamanho de uma toalha de rosto, ela é toda com acabamento em lese, com bordado. E nós temos só com bordado pra quem não gostar de lese. Um motivo infantil, olha, uma toalha dessa, você vai pagar 3 pagamentos de 2 reais e 90 centavos. Minha amiga, isso eu fiz essa proposta pra você comprar de dúzia e não esquecer nem ninguém neste Natal. Mais de 100 promoções na M. Martand. Então vem aproveitar, eles estão com uma loja nova, bonita, esperando você no Osasco Plaza, não é isso? Você que tá em Barueria, Alphaville e tal, pode conferir, M. Martand lá, lindíssima. E tem também no Shopping Center Norte, lojas de rua. Nós temos em Moema, Avenida Ibirapuera, nós temos em Pinheiros, na rua Fradique Coutinho, em Santo André, nós temos na rua Senador Flake, aqui na nossa fábrica, Avenida Celso Garcia. Enfim, minha amiga, nós temos também uma super capa pra forrar sofá, pra você vir, nós estamos esperando você. Então venha todos os dias, inclusive nesse domingo, todas as lojas abertas. M. Martand, eu volto já já ainda.